Olá pessoal, tudo bem? Pessoal, hoje no quadro Saúde ao que interessa do programa Encontro Marcado, nós vamos conversar com vocês sobre algo cirúrgico e por isso hoje eu estou de pijama cirúrgico, tudo bem? Bom pessoal, o que eu queria conversar com vocês basicamente é sobre a displasia de cotovelo. Nos próximos programas a gente vai conversar com vocês sobre as várias causas que estão relacionadas à displasia de cotovelo. Hoje a gente vai conversar sobre uma causa relativamente grande que é o crescimento assíncrono do rádio e da una. O que significa? Significa que este ossinho aqui é formado por dois ossos. O ossinho aqui que fica na frente é o rádio e o ossinho aqui que fica atrás é a una. Quando nós temos um crescimento diferente entre esses dois ossos, nós temos o que nós chamamos de crescimento sem sincronia entre eles. Quando isso costuma acontecer, geralmente uma parte da una acaba tendo um fechamento da linha de crescimento. Esse fechamento da linha de crescimento da una faz com que o rádio continue crescendo. E como o rádio continua crescendo de maneira adequada e a una não cresce mais, o que o rádio faz para que ele continue crescendo? Você começa a ter curvaturas ósseas. Muitas vezes nós vemos essas curvaturas lateralizadas, algumas vezes cranializadas, tudo bem? A gente pode ter diversos tipos de desvios angulares nesses pacientes. Então nós temos esse paciente, por exemplo, com um desvio angular bastante importante e a partir do momento que nós temos um desvio angular, esse desvio desvio angular acaba, em algumas situações, tendo que ser corrigido. Isso é muito comum de acontecer naqueles pacientes que nós chamamos de condrodistróficos, que são aqueles pacientes com os bracinhos mais curtos, com o corpinho mais longo, tá certo? É muito comum, pessoal, que nesses pacientes nós tenhamos uma alteração da linha de crescimento da una, que pode, em algumas situações, até mesmo ser por trauma, ou uma questão também hereditária. Com isso, essa articulação que nós temos aqui, que é a articulação do cotovelo, ela não tem esse encaixe tão perfeito quanto nós estamos tendo aqui no vídeo. Então nós não temos esse encaixe perfeito. Em muitas situações, quando acontece o crescimento assíncrono do rádio e da una, nós temos uma subluxação, ou seja, a gente começa a ter uma alteração no encaixe. Então o encaixe do cotovelo, ele passa a ser um encaixe um pouco mais, um pouco menos congruente. Então a gente não tem esse movimento de congruência articular. O que que acontece, então? Como nós temos a una, principalmente com um componente muito importante em relação à articulação, e o rádio, principalmente na sua porção mais proximal também, com bastante importância para o crescimento, para a articulação em si, com esse crescimento assíncrono, nós temos uma falta do encaixe. Quando o paciente é muito filhotinho, ou quando o paciente ainda tem linha fisária, quando o paciente ainda tem possibilidade de apresentar crescimento, o que nós pensamos para esse paciente? Nós pensamos em uma intervenção cirúrgica que faz uma secção aqui nessa região da una, e essa secção na região da una faz com que o nosso paciente, ele tenha um distanciamento dessa porção unar, e o rádio, ele diminui essa pressão que ele sofre. O rádio diminuindo essa pressão que ele sofre, o que que acontece? A gente consegue um encaixe articular melhor, um encaixe articular mais congruente. Então, nesses pacientes em que eles ainda têm uma predisposição ao crescimento, nós temos a possibilidade de realizar um corte nesta porção da una, que nós chamamos de osteotomia, mosteotomia inclusive, que nós chamamos de osteotomia bioblíqua, e com isso nós temos uma melhora, na maior parte dos pacientes, do quadro clínico. Então, ao invés de ser aquele paciente que vai rotacionando cada vez mais a patinha, em muitas situações nós conseguimos dar uma melhor qualidade de vida para esse paciente. Em muitas situações esse paciente começa a utilizar mais a patinha, a gente tem um ganho de massa muscular, uma hipertrofia muscular e também estabilização articular. Tá certo, pessoal? Desde já agradeço. Quaisquer dúvidas que tenham, eu me encontro à disposição. Tchau, tchau.